A gente na África do Sul que chegou a influenciar o primeiro-ministro, até o primeiro-ministro, não vou contar a história toda, mas até o primeiro-ministro da África do Sul Um dia tá sentado, chega um discípulo desse John Leigh e o cara cai de baixo, começa a chegar, ele vai cair, 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 ele vai cair na cadeira lá do governo E daqui a pouco, irmãos, foi um negócio tão poderoso que John Leigh curou o físico da pessoa, de doenças, mais de cem mil pessoas Cura de milagres, a família dele foi curada, a esposa, filhos, coisas assim que não é muita coisa, você pode ler a história de John Leigh, John Leigh Tudo porque ele resolveu ouvir essa palavra, eu vou orar ao Senhor, amém Ele voltou para Washington, para o pastor, é uma igreja no estado de Washington Deixa eu dizer para você, você pode mais, mas você ora mais Por isso que eu falo que eu quero orar Eu acredito que a oração que nós podemos fazer em primeiro lugar aqui é a oração de arrependimento Falar Senhor, eu não podia orar mais, eu poderia orar Fale para Deus, Deus, eu aceito essa profecia, eu aceito essa orar, eu quero orar mais Eu sei que eu falo mais, Deus quer fazer mais, eu sou mais, eu sou mais, eu quero mais Faz isso, comece a partir de hoje na prática, a orar mais E você vai ver que as coisas vão acontecer e a profecia vai se cumprir Como disse o profeta Isaías Senhor não vai chorar mais Não vai chorar mais, aleluia Aleluia Obrigado por esse tempo da presença do Senhor nessa tarde Obrigado por esse presbitério, por essas pessoas que nos veem agora nessa live Obrigado Senhor por esse tempo poderoso onde estamos aprendendo sobre oração Sobre dependência de Deus, sobre essa profecia poderosa de Isaías Pai, nos ajude a desfazer as alianças que nós temos feito e que não agradam a você Eu aproveito nesta tarde para orar e dizer ao Senhor que a cura do Senhor vem pela oração Quando nós oramos nós recebemos cura, nós somos curados para curar Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando o texto de novo nós vamos encerrar Lega o texto do profeta Isaías 30 Lega o texto do profeta Isaías 30